Seja bem-vindo e hoje eu vou te explicar por que retirar o feijão da dieta Sim, você já deve ter reparado Antigamente tinha muitas revistas que você vinha lá tudo descrito O que a Débora Seco come para manter o seu corpo? Bota aí década de 90, anos 2000 Era bem comum essas revistas que vêm descrito a dieta de algumas pessoas famosas Hoje em dia nós temos blogueiras fitness aqui mostrando seus pratos de comida O que elas comem um dia e muitas vezes não tem feijão Vocês já pararam para reparar isso? Você já fez alguma dieta, já retirou o feijão? Algum profissional de saúde, algum nutricionista já te orientou a tirar o feijão da dieta? Até marmita fitness, né? Se você for olhar lá no iFood da vida da sua cidade Se você procurar marmita fitness vai estar lá Arroz integral, legumes, peixe Nunca tenho feijão Mas por que nunca tenho feijão? Fica aqui que eu vou te explicar Eu quero começar falando que o feijão é um dos alimentos mais nutritivos que existe E um dos seus principais aliados em dieta, principalmente de perda de peso Totalmente contrário do que a gente viu até agora Então no vídeo de hoje eu vou te explicar por que o feijão não deve ser retirado da sua alimentação em hipótese alguma Mas ainda que o feijão deve estar presente no seu prato se você quer ter um estilo de vida mais saudável E você busca emagrecimento Então vamos descobrir juntos porque essa prática tão comum assim de retirar o feijão pode estar atrapalhando você e a sua saúde Vem comigo O feijão é um alimento de baixo índice glicêmico que ajuda muito a controlar o seu apetite Sempre que a gente come algum alimento o açúcar sobe O alimento de baixo índice glicêmico ele modela a refeição Ele deixa a refeição um pouco mais equilibrada Para que esse açúcar suba de maneira mais lenta, de maneira mais gradual Isso é muito benéfico para o seu organismo Porque vai evitar grandes picos de açúcar no seu sangue E grandes picos de insulina Que vão fazer um maior acúmulo de gordura Ou seja, manter os seus níveis de açúcar mais constantes Vão facilitar o seu emagrecimento Vão facilitar o seu processo de perda de peso Porque vão manter a sua saciedade por um período mais prolongado O feijão é um alimento muito rico em fibras E essas fibras geram uma camada de gel viscosa no intestino Que lentifica o esvaziamento do seu estômago E isso faz com que você tenha uma digestão um pouco mais lentificada Mas não é lentificada porque você comeu um churrasco, comeu quilos de carne, não É lentificada porque o seu corpo está aproveitando melhor Está fazendo melhor, exercendo melhor esse papel do processo digestivo E isso faz com que você tenha essa saciedade por um período mais prolongado O feijão é um alimento riquíssimo em fibras Tanto as fibras solúveis quanto as fibras insolúveis E essas fibras ajudam a melhorar o seu trânsito intestinal Mantendo uma maior regularidade da sua função intestinal Além de servirem como alimentos para as bactérias benéficas Que estão lá no seu intestino E que vão ter inúmeras tarefas metabólicas Inclusive vão melhorar a sua imunidade O feijão, e quando eu falo feijão aqui Leiam soja, lentilha, ervilha, grão de bico Todos esses alimentos que nós chamamos de leguminosas Esse grupo alimentar, o grupo das leguminosas No qual o feijão está inserido São os alimentos de origem vegetal mais ricos em proteínas E vocês devem estar lembrados, já falei aqui para vocês Que todo o processo de emagrecimento Você precisa ter um consumo maior de proteínas Para evitar que você perca a massa muscular Então se você coloca proteínas de origem vegetal Que tem pouquíssima gordura associada E vão manter a sua massa magra Vão te dar saciedade Isso com certeza vai ser muito melhor Para o seu processo de emagrecimento E o melhor Apesar do feijão ser riquíssimo em nutrientes Ele é muito baixo em calorias Óbvio, claro Se você coloca linguiça, carne seca, paio, lombo Um monte de carnes no seu feijão Seu feijão vai ser muito calórico Mas o feijão simples, aquele feijão básico Aquele feijão do nosso dia a dia Ele é um alimento pouco calórico e muito nutritivo Que vai facilitar seu processo de perda de peso Você vai comer uma quantidade de feijão Vai ficar saciado, vai ficar nutrido E ele não vai te dar tantas calorias assim O feijão é responsável também Por fazer uma regulação metabólica Aquelas fibras que eu falei lá atrás Presentes no feijão Eles vão regular a sua insulina Isso ajuda na prevenção de problemas de saúde Como o diabetes tipo 2 Além de melhorar o seu perfil lipídico O feijão é um alimento que ajuda a combater o colesterol E se ele ajuda a melhorar o seu perfil lipídico Ele ajuda a diminuir o seu colesterol Ele vai ser saudável para a sua saúde do coração Só a saúde cardíaca Diminuir problemas cardiovasculares E quantas pessoas hoje em dia que você conhece Têm colesterol alto? Se você chegou até aqui Por favor, não esqueça de curtir o vídeo Se inscrever no canal Porque assim você ajuda o canal a crescer Apoia E eu vou estar aqui trazendo informações importantes Pertinentes para o maior número de pessoas E não esquece também de compartilhar esse vídeo Com aquela pessoa que tem o hábito de tirar o feijão Ai, tô de dieta, vou tirar o feijão Não faça isso, nunca mais Ou seja, gente Retirar o feijão da dieta Seja uma dieta que você quer ter uma alimentação mais saudável Seja uma dieta de emagrecimento Não faz o menor sentido Não existe, nunca houve essa orientação Pelo contrário, o consumo de feijão Ele deve ser incentivado Se você tivesse que escolher entre arroz e feijão na sua vida O feijão é um alimento mais nutritivo do que o arroz Principalmente porque o arroz que todo mundo come em casa É o arroz branco Que vai ser muito pobre em nutrientes Vai ser só rico em açúcares, em carboidrato Mas as pessoas não se contentam Elas tiram o feijão e ainda por cima tiram o arroz também Se elas querem emagrecer E isso não dá certo Pode até dar ali momentaneamente Mas depois a pessoa volta a ganhar peso O famoso efeito sanfona O feijão fornece vitaminas, ele fornece minerais Proteínas, nutrientes que vão regular o seu metabolismo Vão promover saciedade no seu corpo Então vão te auxiliar numa dieta de emagrecimento E ele é uma parte muito importante Numa estratégia de alimentação saudável Então o apelo que eu faço a você é Se apegue menos às informações que você encontra aí pela internet Procure Hoje nós temos inteligência artificial Nós temos a internet Vários lugares nos quais vocês podem perguntar E verificar, combater Essas informações que chegam Que muitas vezes não são filtradas Muitas vezes não tem o menor embasamento E se você gostou do vídeo Por favor, não se esqueça de curtir o vídeo Se inscrever no canal Deixar o seu comentário Compartilhe com alguém Compartilhe com alguém que não coma feijão Alguém que pensou em parar de comer feijão Então se você tem filhos adolescentes Filhos mais jovens E eles começam com essa coisa aí De parar de comer feijão Envie esse vídeo pra eles Isso porque o feijão é um dos melhores alimentos Do padrão alimentar brasileiro Faz muita falta o seu consumo Ele ajuda a combater a anemia E tantas outras coisas Que eu não coloquei aqui no vídeo E se você já curtiu o vídeo Já se inscreveu no canal Já compartilhou Já deixou seu comentário Por favor, assista ao próximo vídeo Porque com certeza será um conteúdo Muito bacana Selecionado pra você